Eu queria tentar jogar um último jogo jogável. Pior que tipo assim, eu morri ali pra Kai'Sa, que eu não conseguia sair do lugar, né? Porque eu tava blocada. Se ele não tivesse morrido pra Kai'Sa, não teria dado tanto gold pra ela. Mas, né? É complicado, não tem o que fazer. A Soraka também ficava andando muito pra frente. Ficava andando pra frente com o Rakan no jogo, não tem sentido, não. Verdade? Foi foda aquele flash na Kai'Sa embaixo da torre dela? Mano, eu já tinha morrido. Não tinha sentido nenhum ele ter ido atrás, velho. Não tinha sentido. Se ele não tivesse dado tanto gold pra ela, não teria ficado tão ruim. Porque, tipo assim, ainda tinha um problema da Soraka andando pra frente com o Rakan, com eles na vantagem. Tipo, eu sou um Ezreal, eu consigo formar de longe, não precisa ficar dando a cara, tá ligado? E ela é um boneco sem escape contra um Rakan em uma Kai'Sa que tinha um item de 1.500 de gold na minha frente. O que que eu vou fazer? Sei lá, vai dar roaming, sabe? Não consegue ficar de boa na lane. Eu acho que o melhor possível era tentar dar roaming, porque você farmava safe... Ah! E eu tinha Exaustia, eu tenho... Eu tenho translocar. Se alguém tentasse me dar dive, um deles dois ia morrer. Ai, gente, né? Não tem fase, não. Pô, é uma Samira, né? Não quero. Tava demorando pra alguém trocar comigo? Tava demorando? Rakan? Eu não sei, né? Tem que ver os dois bonecos da Batilha, pra ver se eu consigo jogar de Rakan. Não, me enroei, eu tava precisando jogar de Thresh. Não me enroei. Não me enroei. Não sei. Não jogo de Renata, não. Acho esse boneco muito ruim. Pode não tirar o de Monterkaiser? Não. Não, tira. Tira esse rio. Pronto. O cara ia de rio, mano. Quero jogar de Samira de rio. Eu iria na de Climps. Não iria de Exaust, não. Tenho muita coisa contra Samira de rio. Eu tenho muita coisa contra rio. Ponto final. Cara, que skin louca da Nidalee. Então tá, será bem-vindo na live, hein? Pior spell possível é um rio. Não faz nada essa merda. É anulado pelo Ignite. A Move Speed, que é Move Speed pegar Ghost, que é cura. Sei lá, mano. Pede um suporte pill, que é muito melhor. Perdão, que coisa horrível. A skin eu não achei feia, não. Achei bonita a trança dela. Ah, a roupa. Eu tava olhando mais o cabelo dela. Não era nem tanta roupa, não. Ah, eles vão ver a minha dança. Aí sim, eles vão conhecer o prazer da magia. Tropas liberadas. Deixa o voz gravado? Deixa. Por quê? A gente não vai dar lixo, não? Eu achei o cabelo dela muito bonito. Esse branco com esse azul claro misturado, achei muito bonito. A roupa não... Nem presta atenção. Quero ver a partida depois. Entendi. Se eu sair desse jogo, vale me abraçar queimando. Bom. Eu definitivamente fico muito mais confiante em situações perigosas. É, o Gunster meio Ignite, né? O problema é de eu ir ali. Calma, deixa ele tentar hitar a Katata de novo. Era isso. Nossa, não pegou não. Ele não tinha gastado Ignite, deixa ele gastar agora. Ai, a Fog, né, véi? O maluco da Show não prestou atenção na Fog, morreu. Doideira. Entraram uma passada no mid? Subir minha Pink? Não sei, acho que eu vou deixar minha Pink a baixo mesmo, a gente tá com pressão. Acho que não precisa subir. A Oi vai puxar, não preciso ir lá. Não preciso. Não, não preciso ir, não. É o Zed Jungle. Ah, o Zed tá indo pra dentro do... Da Jungle aqui, eu posso tentar entrar com ele. Ele tá fazendo uns lobos. Ele saiu. Ok. Pô, mas aí? Fechou? Tá bom. Voltar lá. Nossa, mas o Roir foi corajoso, viu, de entrar ali. Achei que ele estaria andando. Mulher aqui, W... Meu Deus. Atrasado? Tá. Não, exaustão. Dá um pontinho no... Dois segundos, tá. Tem que só matar com a tapa. Corajoso ou louco ou suficiente? Então, eu não achei que ele ia estar andando ali, não. Quando o menino pingou, eu não botei fé, não. Tá. Tá. Eu fiquei... Não, ele não tá aqui no mato. Ele tá jogando contra um... Acho que talvez é porque ele não me viu, né? Mas ainda assim, ele tá jogando contra um talon. Tipo, não tem sentido. Opa. 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 Eu tenho mais de quem faz do que do Rakan. É. Eu também. Bom, pelo menos eu botei mais... Eu botei a Ignite antes do Lucien. É um Lucien de Ignite. Cara, esse maluco, ele tá atrás do Zed até agora. Essa é a parte mais engraçada. É que, tipo... Eu tava com a câmera nele antes e ele tava atrás do Zed. Eu boto a câmera nele... Depois, ele também está atrás do Zed. Eu sou o cara que você quer copiar. Uhul! Eu não sei... Eu acho que eles vão dar B, né? Eles não deram ainda? Eu queria guardar o Blue do Zed. Ó, ele tá saindo. Ele tá em topside. Tá, eu tenho Ignite. Eu acho que daqui a pouco o Lucien vai ter também. Ó, o W. Jurei que quem tava de Samira era tu. Não. Eu acho que aqui deve ter um Ar. Tem, 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 tem. Não, não tem não. Wtf. Eu vou, eu vou. Segura a wave um pouco. Porque se a gente estender a luta pra trás, eu vou ter que tancar na torre. Ela usou o E. Usou a bolha. Eu dei Ignite. Tá bom. Não pegou mesmo. Não pegou mesmo. É um problema, né? Vocês dois fazerem isso aí. Então, eles se mataram. Eles literalmente se mataram. Eles se mataram. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Eu não sei se eles acharam que eu já tinha gastado a ult. Nossa senhora. Tá, deixa eu chegar lá no mid pra dar uma ardada. Não sei se dá pra eu chegar pra ajudar esse cara aqui. Acho que deve dar. Tá, vou embora. A Nami não tá no bot, não. Eu desço mais rápido que ela. Não, então. A lane phase deles ainda... Eu acho que eles ainda conseguem ter uma chance, assim. Mas... Sei lá. Muito difícil. Muito difícil. Ai, caiu. Boa noite. Eu não tenho EP aqui. Não, eu saio. Eu tô sem ult. Mas eu acho que mesmo sem ult a gente mata. É, eles gastaram tudo, né? O Zed. Eu não tenho nada, mano. Ah, é fácil acertar a bolha, a double bolha em Hakan, né? Não é difícil, não. Eu tenho uma skill que eu vou pro lado da pessoa? Nossa, o dano. Nossa. Nossa. O Edo Hakan vai literalmente pro aliado dele. É, não é muito difícil de acertar, não. Mas assim, acertar a bolha em Samira, né? Tem que esperar ela usar o bagulho dela. Eu acho que o Zed vai vir aqui. Não, ele tá top. Achei que ele desceria aqui. Que bom. Não, não quero ir nisso, não. Não vale a pena, né? Ela tá dando um ult-farm muito bom. O maluco tem 90 de farm, ela tá com 130. Eu não queria levar essa torre. Pra mim, deixava essa torre aqui, matava eles mais vezes. E é isso. Porque os caras tão ganhando lá, a gente tá prendendo eles aqui. Entendeu? Não tem pra quê. Se ela ao menos pensasse nisso, nesse elo aqui, pensa não. Ela não sabe nem o que eu tô falando, se pá. Porque, tipo assim, a Nidali tá forte. O Orn tá ok. O cara do mid tá 5 barra 1. Pra que a gente vai levar a torre se a gente pode deixar a torre ali? Negar mais farm pro Lucien e pra Nami. Tipo, fazendo com que o early game, se o mid game dele, seja pior ainda. Porque, né? Eles não vão ter mid game, early game, mid game. É literalmente só deixar a torre aí e atrasar os caras, mano. Não precisava levar a torre. Agora o Lucien tá lá embaixo farmando sozinho. O ponto é que a gente pode simplesmente acelerar o jogo, né? Mas, assim, Lucien e Nami são horríveis no resto do jogo. Samira e Rakan, não. Obrigada, bandido, pelo ano de recebe. Serão muito bem-vindos de volta. Obrigada pelo seu apoio. Gostou desse Aroto novo? Gostei, hein? Puxou. Tá ótimo. É muito divertido. Só não sei controlar ele mesmo. Quando eu entrei, algumas vezes eu não sabia o que fazer. Cara, se a Nami não tivesse, é que eu dava dive nele. Eu vou nele, então. O meu medo é o... O meu medo era o... O Zed. Ela morreu. Nossa, mano. A ult do... Do Ray foi muito longe. Não achei que ia pegar em mim, não. É, o Zed também ficou muito fraco. Aí liguei, mas ela... Mostramos que é muito boa, cara. Ah, o Ratchet aumentou a range? Ah, tá. É, porque não era desse tamanho, não. Definitivamente não era desse tamanho. Ai, meu nariz. Tem um cara ali no canto, né? Sim. Na pop mudou o quê? Na pop mudou o quê? Não sei, não. Mano, esse cara tá procurando o quê, hein? Mano, ele tá procurando o Huei. O Huei tá aqui. O cara tá perdido, porra. Apenas mencionando que se ela tivesse de clean, se esse exausto seria mesmo que nada. O que é isso? Apenas mencionando que se ela tivesse de clean, 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 se ela tivesse de Nossa, o dano eu tomei. O cara vai levar lá? Não, tá polite. Hum, eu vou fazer um coraçãozinho não, tem dois AP né. Não tem o dragão. Parecendo que eu sou sub, tomei AD agora sendo que eu dei sub hoje. Não. Você não tá com sua bandeirinha de sub. Acho que é porque você não renovou a notificaçãozinha não. Eu vou fazer todo mundo dançar, eu vou fazer todo mundo ouvir. Não, não tá não. Tadinho no hackandabum, dá? Tadinho no hackandabum. O inimigo foi eliminado. Boa Ah, ele flechou, né Nossa, ele foi neutralizado Eu não queria que ela pegasse isso É melhor ela deixar isso aí Deixar para lá Vou fazer... Redenção depois aqui Hum Ei, Lanta, vem Bom, matamos ele pelo menos Vamos tirar essa torre daqui A gente simplesmente não consegue Puxa Eu não consigo defender isso aqui, não Boa Olha, eu tô muito low Eles estão indo para dentro da jungle É, deixa ela cair, né Já que a linda ali prefere pegar o blue Deixa ela pegar o blue, a gente Pega a torre, não tem problema O blue é tão impactante assim na vida dela O que ficou complicado nada É porque a gente tem uma linda ali Ela precisa acertar um bagulhinho, né Para as coisas darem certo Puta que pariu Me dá pé Se ela tivesse chegado perto... Ai Tá Mas é isso aqui Mano, eles não vão matar Ah, pelo menos o talão chegou Sei lá, o Brima não é que ele é ruim de lidar ali Eu não acho que ele é ruim de lidar ali O boneco não é muito da hora, entendeu Não é muito favorável Muito X, assim, nesse boneco funcionar Muitos segundos Cara, eu acho que eu vou fazer Isso aqui não Não sei Não sei Nossa, eu fiquei com medo de morrer Eu tomei um susto Eu flushei num reflexo No Muito obrigada, Morg, pelo ano de recebe, será muito bendita de volta, obrigada pelo seu apoio. Ele foi para dentro da jungle, eu vou fazer isso aqui, você quer me dar um pouco mais de armo, ele não vai pegar, meu Deus, eu acho que talvez ele vá, não, não vai não, eu achei que o Zed já tá fazendo red, mas ele não tá fazendo red. A gente não consegue levar o mid, né menina? Boa, vamos conseguir levar o mid, graças a Deus. Entendi, foi nada. As animações do Baron ficaram muito legais, mano. Tem muito o que fazer, pelo menos eu segurei ele, tá tudo bem. Nossa, o machadão? Sola ele, cara, se eu tivesse saído na range da skill dele, do Q dele, eu tinha ficado viva. Lá, 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 lá. Queria que tu solasse ele. Tá tudo bem, a gente fez o Baron aí, isso que importa. Eu fui lá pra segurar ele. Nem sabia quem era, eu achei que era o Ruei. Eu achei que era o Ruei que tava dando TP e não ele. Não, ela tá de PSS, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não precisa disso aí não, cara, que loucura. Sei lá, eu ainda pinguei pra Samira voltar pra usar o item nela e ela só morreu. Ah, hum, hum. Hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Ai, ele é dali Meu Deus, GG Ai, meu Deus, a Nidale pulou junto comigo e não depois de mim E também, né? Tomou a bolha Eu não deveria ter voltado, não Nossa, o dragão é deles? Acho que é, né? A gente não tem muito o que fazer, não Nossa, tá pro live Meu Deus, a ojo dele ficou É, agora é segurar a estrutura Não quero Nossa, ela matou Eu tô muito low Eu tô muito low Boa, 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 boa Tirou o ancião de todo mundo Não tem muito Amor Ele não tem flash Ai, velho, eu tentei muito Mano, sai daí, velho Voltou, né? Voltou, né? Tá voltando, né? Mano, sai daí, velho Ah, não, não Aguenta, não Pronto, eles se mataram, GG, acabou o jogo Ah, foi um bom game A porrada que o Wayne tomou, meu Deus do céu Acabou ainda? É claro que acabou, velho Que não acabou ainda Esse cara, ele vai matar quantas pessoas, mano? Meu Deus, ele limpou a wave Ele fez um milagre É GG Meu Deus, essa mira não morreu Ai, meu Deus A coletora, né, mano? Mano, sério que você não usou o cérebro pra isso? Meu Deus, isso aqui, velho Ai, sei lá Eu nem quero mais jogar isso aqui, não Não sei Calma, amiga, tá interessante Interessante? Ah, eu lembrei Não é você que tá jogando, né, Caio? Tive esse vislumbre aí De lembrar Essa lembrança Que bom que tá interessante pra você, Caio Fico muito feliz Fico muito feliz, mano Não é... Não pra você que tá... É, exato Pô, que bom, mano Que bom, cara Eu tô rindo aqui, mas de nervoso É literalmente isso que eu tô sentindo também Eu fico muito feliz, mano Não, sai daqui, velho Essa lembrança aí, né Do desespero Morri EG Mano, esse Lusen e essa Nami Esses dois horrorosos vão ganhar esse jogo Entretenimento pra ele Mostre pra você A gente perdeu o jogo, velho Por causa dessa nida ali Desse cara aqui E esse Lusen e essa Nami Mano Eles literalmente... Ah, enfim Eu literalmente implorando Agonizando no jogo Aí o Caio Não, tá muito interessante assistir isso aqui Eu praticamente perdi todos os meus jogos hoje Não, realmente tá... Porra, muito interessante isso aqui, velho Não, realmente tá...